Olá! Sobrevendo do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falar 76BR. Hoje o Nerds tem o objetivo de falar sobre furtividade. Eu vou estar aqui ressaltando as condições para a gente se manter em furtividade, como melhorar a sua furtividade de forma definitiva, quais são os benefícios e malefícios dessa tal de furtividade, tá bom? Então vamos começar pelo mais simples, que é o que é furtividade. Furtividade é a habilidade do seu personagem de se manter indetectado pelos inimigos em geral, inimigos hostis, tá bom? Embora você também possa ficar indetectado por inimigos não hostis, tá? Mas o nosso foco, obviamente, são inimigos hostis. Certo, quais são as condições, né? Para você ficar em furtividade, você deve se agachar. No caso do PC, usando o CTRL esquerdo, você pode fazer esse agachamento aí. No momento em que você se agacha, um medidor de furtividade vai aparecer na parte superior da tela, e pode ter três estágios, tá? Ele pode estar em oculto, em cuidado ou em perigo. Os estágios de furtividade são exibidos entre colchetes, tá? Colchetes estes que servem para indicar para você se está subindo de um estágio mais furtivo, quanto mais afastados os colchetes um do outro, ou que você está ficando cada vez em uma posição de ser detectado, quando os colchetes estão se aproximando um do outro. Então, como foi dito anteriormente, existem três condições. A primeiro estágio, a primeira condição, que é a condição de oculto, o seu personagem não foi detectado por ninguém próximo e está em total furtividade. Na condição de cuidado, seu personagem foi detectado, mas não foi encontrado ainda. Os NPCs hostis estão à sua procura. Você pode retornar ao estágio de oculto, se você conseguir evitar durante um tempo de procura, e então eles vão esquecer de você. É possível que na fase de cuidado, os inimigos atirem próximo à sua direção, como uma tentativa cega de te acertar, mas eles ainda não te encontraram. Na condição de perigo, que é a última, os NPCs hostis te detectaram e encontraram. Você deve fugir para tentar voltar à furtividade, ou então simplesmente lutar. Em algumas ocasiões, é possível que você esteja detectado por NPCs não hostis, o que vai fazer com que a condição detectado apareça em amarelo para você. Como se mantém em furtividade? Existem alguns meios de se reduzir a detecção pelos inimigos, para poder se passar despercebido. Então, existem aqui os básicos que você precisa ter noção do que podem te tirar de furtividade, tá bom? A primeira delas é a intensidade da luz. Nas sombras, é mais difícil dos inimigos te detectarem. Linha de visão. Se os inimigos não tiverem uma linha de visão até você, a detecção também vai ficar bastante difícil. Movimentação. Imóvel, você é muito mais difícil de ser detectado do que no caso, se você estivesse se movendo. Som. Ao atacar com armas não silenciadas ou não silenciosas, pode fazer com que você saia facilmente de furtividade. Boa quantidade de armas, como fuzis, escopetas e pistolas possuem silenciadores, que vão abafar esse som. Mas existem também armas que são silenciosas por natureza, como arcos e bestas. Armadura. É quase impossível você se manter em stealth usando uma armadura potente, dado o barulho extremo que ela faz. Já com uma armadura comum, é um pouco mais fácil de você se manter em furtividade. O peso entre armaduras padrões, como por exemplo a versão pesada e a versão leve da armadura de combate, não vai afetar a furtividade, ao contrário do que muitas pessoas pensam. E por fim, os inimigos estão sempre atentos a barulhos do ambiente, então tome cuidado para não ativar nenhuma armadilha que faça barulho para os atrair. Agora eu vou citar alguns meios de você melhorar a furtividade, uma vez que você tem noção do que pode fazer com que você saia de stealth ou não, ok? A primeira coisa que você deve levar em consideração é os status, tá? Quanto mais agilidade o seu personagem possui, maior a sua facilidade de se manter em furtividade. Então quanto mais você maximiza seu status de agilidade, melhor ainda para você. Mutações A mutação ossos de pássaro aumenta sua agilidade, por consequência a sua furtividade. Enquanto que a mutação camaleão vai te deixar invisível quando imóvel e sem armadura. Armaduras Algumas armaduras podem possuir mods que aumentam furtividade. E algumas armaduras, como armadura com espinhos e armadura de escoteiro furtivo, possuem efeitos únicos que aumentam a furtividade quando as utilizada. A armadura chinesa também te permite ficar invisível quando agachado, mesmo em movimento. Efeitos lendários Alguns efeitos lendários podem te auxiliar mais ainda a ficar em furtividade. Como o efeito lendário camaleão O efeito lendário sem peso, usado em conjunto com a mutação de camaleão Mais um de agilidade e furtividade melhorada. Cartas Existem várias cartas também que vão te dar um boost de furtividade e elas são bastante importantes. Como a escapista, pés leves, agentes secretos, furtividade. São cartas em agilidade que podem te ajudar bastante na sua furtividade. E por fim, itens, né? Um dos itens mais úteis para você estar utilizando são os Stealth Boys Que são itens que quando utilizados te deixam por alguns segundos ou minutos totalmente invisíveis E tem níveis de efetividade dependendo do modelo do Stealth Boy Eu poderia colocar aqui também que existem alguns buffs para aumentar a sua agilidade Mas você já entendeu o básico sobre os status e também alguns efeitos. E para finalizar, eu vou falar sobre os benefícios e malefícios de você estar em furtividade Na verdade, os prós e os contras Os prós é que você tem um boost de dano Quando você está em furtividade, na condição de oculto ou cuidado Você dá duas vezes mais dano por padrão, que é o dano furtivo Esse número de bônus de dano pode ser aumentado por cards como Agente Disfaçado, Mr. Sandman e Ninja Detecção Quando você se mantém em furtividade, você é mais difícil de ser detectado Logo, você não toma dano o tempo todo, não desgasta armaduras tão rápido Economiza munição por dar mais dano do que normalmente daria Gastando aí menos balas para bater um único inimigo Os aspectos negativos da furtividade basicamente se referem a estar agachado Vai te deixar mais devagar ou se movimentar Em geral, isso diminui o seu ritmo de jogo E para algumas pessoas, isso pode ser uma desvantagem bem significativa Então é isso pessoal Espero ter te ajudado nesse guia geral aqui de Stealth E vai ajudar tanto pessoas que já estão no jogo há um certo tempo Quanto pessoas que são bem inovadas Mas então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado você que deixa sempre o seu joinha Deixa sempre um comentário E também não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito Gostaria de agradecer sempre todos os nossos membros Nossos subs na Twitch Seja bem vindo aí Gabriel Que foi um dos últimos aí que virou membro do canal Tamo junto demais E é isso aí Até o próximo vídeo Falou Valeu